Senhora da Beira Numa das mãos rosar Noutra um fuso a bailar Lá longe a voz do inário Cantando um fado ao luar Museu Linda cidade-museu Onde Grão Vasco nasceu Um gênio de pintor aná Alvor do Lusitano Valor Desse-me ao pastor Que se chama o filiato Viveu das serras ineptas Como o castelo rouqueiro É lusa de alguns poetas Como foi Tomás Ribeiro Ai que meu gosto de vê-la Branca de neve até Sobrando a serra da estrela De tamanquinha no pé Museu Linda cidade-museu Onde Grão Vasco nasceu O gênio de pintor aná Alvor do Lusitano Valor Desse-me ao pastor Que se chamou o filiato Alvor do Lusitano Valor Desse-me ao pastor Que se chamou o filiato Viseu Senhora da mãe Alvor do Lusitano Valor A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Tchau, tchau.